Fala aí torcedores do Dragão, torcedores de todos os clubes, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e saiu a convocação aí da seleção brasileira com os 26 nomes que vão para a Copa do Mundo defender a nossa Amarelinha e o nome mais criticado de longe, o nome mais comentado no dia de hoje foi o Daniel Alves que acabou sendo convocado pelo Tite para assumir uma das posições da lateral direita e claro, vieram milhões de pessoas falando mal, falando que ele está velho, falando isso, isso e aquilo só que vamos lá, a gente precisa ser racional e pensar nos motivos prós e contras para que o Daniel Alves esteja convocado para a seleção e não só isso, motivos técnicos, motivos de grupo que ajudem a considerar uma boa opção o Daniel Alves na seleção eu vi muita gente falando mal, então eu quero fazer o outro lado da moeda e quero ser aquele cara que vai dar pontos positivos para o Daniel Alves estar escalado aí para ser um dos jogadores que vão disputar o Mundial lá no Catar, beleza? Então vem comigo que eu vou falar com vocês sobre isso agora e antes de começar eu já peço para você deixar seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos e marca o sininho de notificações para você receber uma notificação sempre que sair um conteúdo novo, beleza? Então sem enrolação, vamos falar do Daniel Alves e os benefícios dele na seleção brasileira O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração de ter um jogador como o Daniel Alves com 39 anos e 42 títulos na seleção brasileira é a experiência Daniel Alves é um jogador muito experiente com uma bagagem gigantesca que consegue ter uma maturidade para encarar situações muito mais adversas, situações de pressão e vamos combinar, na seleção brasileira o Daniel Alves gosta de jogar ele se dedica, ele é um cara que se esforça quando está jogando pela seleção a idade pode pesar em algumas situações, mas a gente vai falar disso mais para frente agora o importante é, um cara com a experiência que o Daniel Alves tem sabe se posicionar em campo, ele não precisa morrer de correr porque um jogador como esse conhece os atalhos, ele sabe como se posicionar, ele sabe aonde estar em determinadas jogadas ele sabe fazer a marcação sem se desgastar, ele sabe apoiar ao ataque sem isso, sem desgaste tudo por conta da sua experiência, pelo tempo que ele tem nos clubes europeus pelo tempo que ele tem na própria seleção brasileira e em tantas outras situações que ele demonstrou sua experiência em campo então assim, mesmo que nas últimas temporadas ele não tenha feito bons jogos por exemplo, na época quando jogava contas pelo São Paulo ou até mesmo no próprio Pumas, onde ele está hoje na seleção brasileira, ele, se vocês não se esquecem ele foi campeão olímpico em 2021 jogando com um monte de meninos e não venha dizer que os meninos corriam pelo Daniel Alves, que não é verdade ele fez da sua experiência uma forma de se posicionar em campo fez alguns jogos mais ou menos, mas também fez ótimos jogos na seleção e foi importante para essa conquista, para a conquista do bicampeonato olímpico então assim, a experiência do Daniel Alves é um ponto positivo a favor dele liderança nessa seleção não vai faltar mas o Daniel Alves talvez seja o mais líder de todas porque, vamos lá, o ataque da seleção brasileira tem uma média de idade bem baixa são jovens, inclusive alguns tem menos de 15 jogos pela seleção como é o caso do Anthony, como é o caso do Martinelli agora, Daniel Alves, Thiago Silva, por exemplo, Marquinhos são jogadores cascudos, principalmente o Thiago Silva e o Daniel Alves são jogadores com muita experiência com muito tempo de seleção brasileira então assim, além de ter uma bagagem com a amarelinha eles tem muita, digamos, postura de liderança tanto na seleção quanto no time dos seus clubes com exceção do São Paulo que eu admito que ali no São Paulo o Daniel Alves não conseguiu ter essa liderança, mas aí eu acho que é questão extra-campo tem outras coisas em jogo agora, por onde passou, o Daniel Alves sempre foi um líder sempre foi um cara que esteve à frente das motivações do clube, dos times então assim, é um jogador que deve vir como um porta-voz como um capitão em campo com alguém que vai ser aquela liderança forte diante de jovens do ataque inclusive os seus companheiros de defesa que também tem uma idade parecida com a dele o Thiago Silva te ataca com uma idade avançada o Marquinhos também não é tão novo assim então assim, temos jogadores cascudos e experientes e ele deve ser o líder de toda essa galera falando tecnicamente, o Daniel Alves ele é um lateral que ele joga de uma forma mais ofensiva ele sempre teve um posicionamento muito mais de articulador lateral articulador lateral armador do que exatamente um lateral de marcação ele fez durante a sua época mais jovem esse tipo de posicionamento mas nunca foi o forte do Daniel Alves marcar não é questão inclusive, é muito provável que o Daniel Alves seja o reserva do Danilo porque ele deve entrar para quando o time estiver precisando de um lateral que suba para receber lançamentos dos meias por exemplo até falando do meu dragão por exemplo, que vocês acompanham aqui no canal a gente tem o Dudu pelo lateral direito aqui no dragão e claro, não estou querendo comparar a qualidade técnica porque a gente está falando de dois mundos completamente paralelos mas falando de características o Dudu ele é um lateral que ele tenta ele tem e se esforça para ter um posicionamento defensivo para tentar fazer a cobertura e marcar mas o forte dele assim como do Daniel Alves é o apoio pela lateral é receber uma bola do meio de um volante um lançamento uma bola em profundidade e até mesmo fazer essa jogada fazer uma inversão de jogo fazer um lançamento para um atacante bem posicionado porque lembrem-se a gente vai ter Neymar em campo Vinícius Júnior Rafinha Antony Everton Ribeiro Lucas Paquetá e esses jogadores eles chamam a marcação e com isso eles podem abrir espaço para os laterais subirem e terem um apoio mais ofensivo e nessas horas o Daniel Alves aparece como uma boa opção para fazer um cruzamento para um centroavante como o Pedro Richarlison para poder fazer uma armação de jogada na lateral como por exemplo o Antony ou o Rafinha ou até mesmo para lançar uma bola em profundidade para o Neymar coisa que ele fazia demais quando jogava pelo Barcelona com o Messi ele cansou de dar passes em profundidade para o Messi inclusive o Messi tem no Daniel Alves seu maior garçom então assim se a gente está precisando de armação o Daniel Alves é uma boa opção e não que ele vá jogar pelo meio como fez no São Paulo não mas pela lateral ele pode fazer a diagonal e com isso armar as jogadas junto com os pontas direitas ou até mesmo com os meias e ofensivamente ele pode ser uma ótima opção na hora que precisar de um desafogo pela lateral quando os atacantes estiverem muito marcados ali na frente além disso o Daniel Alves por ter essa característica de meia ele pode chamar marcação e com isso ele libera o espaço para os próprios meias terem mais articulação ali veja bem o Daniel Alves é um jogador que deve ser muito marcado quando entrar em campo seleções que vão enfrentar o Brasil e que forem ver o Daniel Alves como lateral direito seja na no segundo tempo ali né entrando como reserva ou algo assim provavelmente vão colocar uma marcação mais fixa mais firme ali no no Daniel Alves e com essa marcação ele pode abrir espaços para o ponto a direita se sobressair ou até mesmo abrir um espaço no meio onde por exemplo Paquetá Everton Ribeiro até mesmo o Fred fazendo um apoio como volante ou o Casimiro chegando de trás podem aproveitar esse espaço deixado ali coisa que o Danilo não faz o Danilo não é um ponto armador o Danilo não é um ponto articulador que faz apoio na ofensivo ele pode até fazer isso de vez em quando mas não é o forte do Danilo o forte dele ele é um lateral que apoia nos dois lados que consegue subir e às vezes efetuar alguns cruzamentos e voltar para compor a defesa coisa que o Daniel Alves com 39 anos pode ter alguma dificuldade mas como eu falei antes na seleção é uma outra coisa falando nisso a gente tem que colocar como ponto positivo a dedicação do Daniel Alves na seleção brasileira é assombroso como ele se dedica vamos lembrar que o Daniel Alves vem de Copa América em 2019 onde foi o melhor jogador da seleção lembre-se 2019 pós Copa do Mundo pós Copa de 2018 além disso também ele vem de uma de um campeonato olímpico de uma de um de um torneio olímpico onde foi bicampeão jogando com jovens como eu falei onde ele se dedicou e se entregou com 38 anos hoje ele tem 39 então assim dizer que o Daniel Alves é ah ele está muito com uma idade muito avançada para jogar na seleção isso varia demais sabemos que ele vinha de algum de um de um momento onde até mesmo uma comissão técnica da seleção disse que ele estava um pouco abaixo fisicamente mas a gente não sabe como é que foi esse acompanhamento então pode ser que nesse período ele tenha reforçado seu trabalho físico esteja muito bem claro dada a sua idade de 39 anos e consiga com o seu esforço e claro com a dedicação que ele tem jogando pela seleção dar o apoio que é preciso mesmo com essa idade é só você lembrar de outros jogadores como por exemplo o Zé Roberto que jogou até os 41 o Neném que está jogando no Vasco até os 41 e claro a gente tem que lembrar que o Neném está jogando na série B jogou na série B o ano passado cujo nível técnico é extremamente inferior mas temos que lembrar também que vontade faz muita diferença e na seleção uma coisa que nunca faltou para o Daniel Alves foi vontade e dedicação entrega dentro das partidas por fim a gente tem que lembrar que primeiro o Daniel Alves como eu falei não deve vir como titular ele deve ser um reserva de luxo porque ele deve vir para entrar nas situações em que o Brasil esteja precisando de um apoio lateral e que o Danilo não esteja correspondendo ou então que as seleções adversárias não estejam fazendo uma marcação tão eficiente no ataque pelos lados onde aí o Daniel Alves pode sobressair e claro onde não tem um ponta um ponta naquela posição onde o Daniel Alves precisaria obrigatoriamente fazer a marcação e aí ele pode entrar quando não tiver essa situação porque ele pode apoiar muito mais o ataque e os zagueiros fazem a cobertura assim como os próprios volantes detalhe primeiro como eu falei deve ser esse o caso ele não deve ser o titular segundo nossa seleção tem jogadores jovens jogando pelas pontas nós temos ali por exemplo Rafinha Antony que são jogadores que ajudam na marcação quando o time está lá atrás eles voltam também para auxiliar inclusive o próprio Vinícius Júnior pela esquerda cansou de vir dar combate aqui no setor defensivo ali no setor defensivo do Brasil porque é uma característica de jogador jovem ele consegue voltar consegue apoiar nas duas pontas tanto no ataque quanto na defesa e o nosso ataque é muito jovem então muito provavelmente além de um defensor um Danilo ou Daniel Alves você vai ter uma cobertura ali você vai ter um Antony um Rafinha um Vinícius Júnior ou Rodrigo fazendo ali um auxílio também a marcação em situações onde o Brasil e seja apertado em sua defesa então dizer que o Daniel Alves vai ser um calcanhar de Aquiles ou vai ser um jogador que vai tirar o mérito da seleção que pode ser um problema longe disso muito pelo contrário pode trabalhar com funções táticas e técnicas dentro de campo dependendo da situação e dependendo do adversário que podem ajudar sim e muito a seleção brasileira ficar choramingando agora pela convocação dele é é querer antecipar na minha opinião você tem que ver os porquês e eu vou falar o último porquê que eu acho interessante vem comigo por fim a realidade é que o Daniel Alves é um jogador de extrema confiança da comissão técnica principalmente do Tite ele está levando o Daniel Alves para a seleção porque ele quer porque ele confia em levar o Daniel Alves seja porque ele confia na presença dele junto aos outros jogadores como liderança como um jogador experiente seja porque ele confia no esquema tático que ele tem onde o Daniel Alves pode se encaixar seja porque ele precisa de um jogador com as características que o Daniel Alves tem e com todo respeito a todos os outros 11 ótimos laterais que poderiam estar aqui nessa lista da seleção eu ainda gosto mais do Daniel Alves vocês podem me achar o maluco podem achar que eu estou eu estou vindo aqui para para né tentar chamar atenção com isso mas não é galera eu confio muito no futebol do Daniel Alves mesmo com 39 anos pelas características que eu vi ele jogar não com seus 20 não com seus 25 e não com seus 30 mas quando eu vi ele jogando com 36 37 38 anos quando ele venceu a Copa América claro não é uma Copa do Mundo mas é um campeonato de bom nível e quando ele venceu o campeonato olímpico o torneio olímpico com os jovens aqui jogando pela seleção brasileira quando ele venceu essa última olimpíada que ele mostra que na seleção brasileira ele pode e provavelmente vai render muito bem e trazer alegrias para a seleção além do que nós temos outros 25 excelentes jogadores que vão auxiliar ele quando ele estiver em campo para ter o melhor desempenho possível que ele pode a seleção vem muito bem escalada na minha opinião tem algumas peças que ficaram de fora que poderiam estar dentro dentro aí da convocação mas eu não tiro o mérito dos jogadores que foram convocados até porque se você comparar aqueles que ficaram com os que estão indo você vai ver que os que estão indo não estão jogando abaixo dos que ficaram muito provavelmente eles estão até melhores do que aqueles que não foram convocados e que muitas vezes a gente fica com aquele coração apertado por não ter visto o nosso jogador preferido lá na convocação mas é mais uma questão de torcedor do que realmente uma análise tática ou técnica entendeu? então assim eu respeito os jogadores que foram convocados acho uma pena que não possam ir mais jogadores porque temos muita muito digamos muitos jogadores e tem uma safra incrível de ótimos jogadores que podem representar a seleção mas esses que foram convocados para mim foram bem convocados pelo Tite até mesmo o Daniel Alves poderia ser um outro um outro lateral como o Renan Lodge por exemplo com certeza mas o Daniel Alves é sim um bom nome a ser convocado mesmo com 39 anos e esses comentaristas de todos esses programas que deram as suas opiniões respeito todos eles assim como eu espero que respeitem também a minha opinião mas como eu estou falando na minha opinião sim o Daniel Alves é uma boa convocação para essa copa beleza eu não sou o dono da verdade claro que você tem todo o direito de concordar ou discordar de mim e se você concorda ou discorda deixa aqui nos comentários coloque a sua opinião aqui que eu vou ter prazer em ler e responder a todos se você curtiu esse vídeo curta aqui clica no curtir por gentileza considere se inscrever no canal para acompanhar os vídeos e os lançamentos e claro se você quiser receber notificações quando um conteúdo novo chegar marca o sininho para recebê-las beleza é isso por hora um abraço do torcedor atleticano